Jura da minha cola Perseguindo, falando mal de mim Se te incomodo, vou fazer o quê? Se não aguenta, pede leite pra você Pra que se importar com a minha vida? Me deixar voar, se liga Pra que se incomodar comigo assim? Eu tô muito mais que top Pode me aplaudir Sai da minha cola, me esquece Não sou não, é lá das oito pra você seguir Se liga, o meu nome não é rosto Pra ficar na tua boca por aí Sai da minha cola, me esquece Não sou não, é lá das oito pra você seguir Se liga, o meu nome não é rosto Pra ficar na tua boca por aí Se te incomodo, vou fazer o quê? Se não aguenta, pede leite pra você Pra que se importar com a minha vida? Me deixar voar, se liga Pra que se incomodar comigo assim? Eu tô muito mais que top Pode me aplaudir Sai da minha cola, me esquece Não sou não, é lá das oito pra você seguir Se liga, o meu nome não é rosto Pra ficar na tua boca por aí Sai da minha cola, me esquece Não sou não, é lá das oito pra você seguir Se liga, o meu nome não é rosto Pra ficar na tua boca por aí Sai da minha cola, me esquece Não sou não, é lá das oito pra você seguir Se liga, o meu nome não é rosto Pra ficar na tua boca por aí Sai da minha cola, me esquece Não sou não, é lá das oito pra você seguir Se liga, o meu nome não é rosto Pra ficar na tua boca por aí Sai da minha cola, me esquece Sai da minha cola, me esquece